Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como as pesquisas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora o que vai rolar no programa de hoje. Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe mostra como a população de primatas são mais preservadas dentro de áreas indígenas. No Instituto Federal Baiana e Guanambi, a união entre a iniciativa privada e a pública está produzindo uma tecnologia inovadora na produção de chocolate. Já ouviu falar sobre Exoplaneta? Nesta edição você vai ver um exemplar que acaba de ser descoberto por uma equipe internacional de pesquisadores, com a colaboração de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ainda, em Jequié, um estudo desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia mostra como a música pode ser capaz de tornar a ida ao dentista uma tarefa prazerosa. Tudo isso você confere a partir de agora no Univer Ciência. A população de macacos vem diminuindo nas florestas brasileiras e a maior causa disso tem sido o desmatamento. Preocupados com esse fenômeno, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe se uniram a 25 instituições em 13 países para descobrir a importância da contribuição dos territórios indígenas na preservação da biodiversidade, em especial das espécies de primatas. Os primatas desempenham um papel nos ecossistemas florestais muito importante, principalmente através da dispersão de sementes. Então, eles desempenham um papel importante na manutenção dessas florestas, que por sua vez desempenham um papel muito importante no fornecimento de serviços ambientais, de serviços ecossistêmicos que beneficiam as populações da região onde aquela floresta tem pé, mas também outras regiões do planeta. Por exemplo, a estabilidade climática, a qualidade de água, do ar, tudo isso depende de ambientes naturais preservados e os primatas funcionam como sentinelas, como sensores da saúde das florestas. A gente tem percebido o desaparecimento desses animais. E ali na região do Baixo Tapajós, era muito presente a gente ver esses animais por lá. Hoje, infelizmente, com as queimadas, a gente já quase não observa. Cerca de 70% das espécies estão sob algum risco de extinção e 93% das espécies estão com suas populações em declínio, ou seja, reduzindo. A principal causa dessa redução dessas populações, dessa ameaça de extinção dessas espécies é principalmente a destruição das florestas, que é o hábito principal dos primatas. Isso tem preocupado cada vez mais o avanço do agronegócio, o avanço da pecuária e do garimpo ilegal dentro dos nossos territórios. Uma das principais maneiras de proteger a biodiversidade é através de áreas protegidas, principalmente unidades de conservação. Esse é o modelo internacional de conservação da biodiversidade. Mas dentro do conjunto de áreas que podem proteger a biodiversidade estão os territórios indígenas. E quando a gente consta esse desaparecimento, é também um indicativo, como os primatas, mamíferos, um indicativo de ameaça para a gente também, porque demonstra que há um desequilíbrio ali, naquele ambiente, naquele lugar. Então foi nesse sentido que desenvolvemos a colaboração com pesquisadores de 25 instituições de 13 países, uma pesquisa para entender a contribuição dos territórios indígenas para a conservação da biodiversidade, especificamente das espécies de primatas. Povos indígenas adquiriram ao longo de centenas e, em alguns casos, milhares de anos, conhecimentos que os possibilitam tirar proveito da resiliência do ecossistema em que vivem, para promover biodiversidade e viver de forma sustentável. Precisamos aprender e respeitar os conhecimentos deles e não podemos permitir que suas terras e recursos sejam confiscados e sobreexplorados. Dentro da área de distribuição desses animais ao longo do planeta inteiro, onde existem territórios indígenas, eles contemplam, essas áreas contemplam 70% aproximadamente das espécies. Se a gente comparar a diversidade de primatas dentro de áreas indígenas com outras áreas do planeta, eles sempre têm uma diversidade maior. Então, os territórios indígenas, além de proteger as populações indígenas, a cultura, que, inclusive, contribui enormemente para a diversidade cultural humana, então, além de proteger a cultura, a língua, as tradições, as pessoas, os povos indígenas, ela também contribui com a conservação da biodiversidade, e, nesse caso, ilustrada pelas populações de primatas. Então, o que precisa ser feito é expandir a área de terras não indígenas que contém população primata e que são reconhecidas formalmente como áreas protegidas. Elas podem ser parques nacionais ou reservas naturais. Então, governos nacionais precisam dedicar recursos para proteger essas áreas e investir em programas de silvicultura de larga escala para restaurar o ecossistema natural dessas terras. Senão, essas terras vão ser sobreexploradas e fragmentadas, até que essas populações de primatas que habitam essas áreas se tornem extintas. A principal parte das análises desse trabalho envolve a manipulação de dados geográficos, e, a partir disso, extrair algumas estatísticas, extrair alguns indicadores de como a diversidade de espécies está associada a essa distribuição das áreas das terras indígenas. A maneira como a gente se relaciona com o território é com aquele olhar de coletividade, de compreensão de que eu sou um ser vivo e existem outros seres vivos também nesse lugar, e que eu preciso, então, me interagir com eles sem que haja ali uma intervenção, um extermínio desordenado. A gente já sabia, por exemplo, que os povos indígenas, a preservação dos territórios indígenas é extremamente importante para manter essas populações, suas culturas, sua linguagem, etc. O que esse trabalho mostra é que, além da importância para as populações indígenas, a proteção desses territórios é também importante para proteger a biodiversidade e todos os serviços ecossistêmicos que advêm dessa biodiversidade. No próximo bloco, vamos ver como a tecnologia pode ser uma forte aliada na diminuição dos custos da produção do chocolate. A gente volta já já! Produzir um bom chocolate exige técnica, uma cuidadosa seleção das amêndoas, atenção e cuidado no processo e um item essencial, a tecnologia. Pensando em baratear os custos do maquinário para pequenos produtores sem modificar a qualidade do produto final, pesquisadores do Instituto Federal Baiano dos Campos de Guanambi e Uruçuca se uniram à iniciativa privada para produzir uma máquina que substitui o trabalho de três equipamentos. O produto já vem sendo testado e promete agregar renda para a região cacaueira do sul e sudoeste baianas. Então, esse desenvolvimento, ele está acontecendo uma pesquisa em rede. É interessante destacar com a participação de vários territórios, principalmente o território do Sertão Produtivo, aqui de Guanambi, o território litoral sul baiano do Campos Uruçuca, isso destacando o IFE baiano. E temos também o território do Alto Sertão Produtivo, lá de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Então, são duas instituições desenvolvendo uma máquina em parceria com a iniciativa privada. O objetivo dessa máquina é produzir o chocolate. Em uma máquina apenas, a gente substituir três etapas. A gente tem a etapa de mistura dos ingredientes, formulação, tem a etapa de refino e a etapa de conchagem. Então, ao invés de usar três equipamentos, a proposta é apenas em um equipamento a gente realizar o processamento do chocolate. Essa máquina está em desenvolvimento. Ela foi iniciada por um produtor de cacau. Ele também tem uma indústria, uma pequena indústria de máquinas. E a gente vem aperfeiçoando essa máquina junto com ele. A ideia é a gente agregar valor a uma matéria-prima, a matéria-prima principal do nosso território litoral sul-baiano. Então, a ideia é a gente fazer uma máquina que produza uma quantidade que atenda à agricultura familiar. Então, a gente quer que o produtor, o pequeno produtor da agricultura familiar, das comunidades quilombolas, de assentamentos, da reforma agrária, a gente quer que essas comunidades produzam chocolate. Então, para produzir chocolate, a gente precisa de uma tecnologia acessível. E aí que está a importância dessa máquina. A gente precisa trazer tecnologia para implantar nela. Então, a gente precisa de apoio de engenheiros de alimentos. E aí a gente destaca aqui no IFE Baiano Campus Guanambi, o professor Lucas Landin, com a professora Normani, que vai desenvolver trabalhos, já está sendo estruturado isso, onde nós vamos agregar frutas do bioma caatinga no chocolate. Aqui é uma amêndoa do fruto do xixá, que ele é encontrado tanto na caatinga, quanto na floresta amazônica. E ele é uma fruta que não é bastante conhecida pela população, mas que contém características nutricionais muito grandes. Várias características nutricionais. A princípio, estávamos pensando em fazer a farinha, tanto da casca do xixá quanto da amêndoa. Por conta da amêndoa ter características de um sabor doce, essa farinha feita a partir da amêndoa, ela substituiria a alta quantidade de açúcar que é adicionado no chocolate. Então, reduziria o açúcar colocado e adicionar a farinha da amêndoa do xixá. Por conta de não haver o maquinário utilizado necessário para produzir o chocolate, mas que a partir de agora, com o maquinário adquirido pelo Instituto Federal Baiano, juntamente com o laboratório de bromatologia, aí vai começar o experimento com a adição no chocolate. A gente já vê que essa máquina, com o Nibis, com amêndoa de cacau, em 12 horas a gente já tem a granulometria desejada para o líquor. Quando a gente entra com açúcar, você já tem partículas maiores. Isso leva o chocolate para um refino em 24 horas. Então, a gente vem planilhando isso, vem estudando. Com açúcar refinado é um tempo, com açúcar cristal já é outro tempo. Então, a gente precisa estar alimentando ainda mais esse protocolo. Uma máquina menor de 4 kg, ela leva em torno também de 24 horas. Então, qual diferenciar o nosso? O custo menor de um equipamento produzido em nosso território, por um profissional que está ali na nossa região, então o custo de manutenção é menor. Então, a gente quer valorizar, a gente quer potencializar isso em nosso território. Para quê? Porque além de vender chocolate, a gente também pode vender o quê? Máquina. Então, alinhar iniciativa pública com iniciativa privada é muito bacana. A gente vem fazendo essas contribuições para que a Melter tenha segurança em colocar esse produto no mercado para que, de fato, a gente consiga ter o nosso principal objetivo, que é o agricultor familiar ter a máquina, fazer o seu chocolate e, além disso, saber como fazer, como manusear. A gente está criando como se fosse um roteiro de utilização, um manual. Um manual de utilização dessa máquina. Agora vamos falar sobre um assunto que desperta algumas das nossas maiores curiosidades, o Universo e seus planetas. Recentemente, uma equipe internacional de pesquisadores, com a colaboração de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, descobriu um planeta coberto de água. O exoplaneta está situado a 100 anos-luz da Terra e já é chamado de planeta água ou planeta oceano. Vamos descobrir o porquê. Um corpo celeste um pouco maior que a Terra e com uma localização em relação à estrela que orbita, ideal para a existência de água líquida em sua superfície. A recente descoberta da astronomia pode ser um planeta oceânico, completamente coberto por uma espessa camada de água. Na astronomia aconteceram algumas revoluções, não foram muitas. Do jeito que tem as revoluções tecnológicas, existe a revolução do conhecimento em astronomia, o conhecimento do cosmos. Nós tivemos a revolução industrial, por exemplo, a revolução tecnológica, a revolução dos computadores. Na astronomia, o processo foi parecido porque a gente sabia exatamente que eram pontos onde o conhecimento estava mudando por completo. Por exemplo, o modelo onde o Sol seria o centro do nosso universo próximo, era uma das revoluções. Então, nós temos aí, hoje, a existência dos novos planetas. Esses planetas estão orbitando estrelas que estão muito longe, longe do nosso Sol, que é outra estrela. Então, a descoberta desses planetas trouxe um novo momento dessa revolução do conhecimento, onde nós podemos dizer que planetas iguais aos nossos, a Terra e os outros planetas do sistema solar, são absolutamente banais. Eles existem. A questão é que a configuração da nossa Terra junto com o Sol, numa distância tal que a água está em situação líquida, é aí sim uma questão de raridade. Então, hoje, existe uma busca internacional dos pesquisadores para descobrir planetas com essas características, que tenha, por exemplo, água no estado líquido, que não esteja muito quente ou muito frio. E essas condições, elas são essenciais para que a vida se estabeleça. O Exoplaneta foi descoberto por um grupo internacional de astrofísicos em agosto de 2022, com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Física Teórica e Experimental. Os instrumentos hoje, que são o que a gente chama de caçadores de planetas, são vários. Eles são telescópios acoplados em espectrógrafos. E esses instrumentos, cada um tem uma característica bem precisa. Nós, aqui do FRN, participamos de particularmente um, que se chama ESPIRU, que foi o instrumento que caracterizou esse sistema. Foi a primeira vez que se observou planetas com tanta água. A ideia foi descobrir o planeta e depois caracterizar. O ESPIRU está localizado no Havaí, exatamente no Mauna Kea, num telescópio chamado CFHT, que é um telescópio que o Brasil tem acesso a partir dos nossos projetos. E a UFRN, a UFMG e o Laboratório Nacional são as instituições parceiras no Brasil. Por outras vezes chamado de mundo da água, o planeta é considerado um dos alvos principais para a caracterização atmosférica futura. O sistema está localizado próximo de uma zona de observação contínua, o que significa que pode ser seguido em praticamente qualquer momento do ano. Porque esse planeta é um planeta oceano, ele vem aí, esse planeta vem numa direção de colocar um ponto fundamental no entendimento de como os planetas se formam e como a água veio parar dentro do nosso planeta. Se você olha para o planeta Terra, a característica da Terra é a seguinte, a quantidade de água da Terra com relação ao próprio planeta é menos de 1%. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente divide a casca da Terra, que é oceânica, pela quantidade de massa, dá menos de 1%. Ou seja, a Terra é como a laranja e a casca da laranja é o oceano. No planeta que nós estamos falando agora, dá 30%. Isso é muita água. Isso também revoluciona um pouco o entendimento sobre o surgimento dos planetas. A gente achava que toda água que aparece no planeta ou teria caído na forma de cometas ou alguma parte veio de quando a Terra foi formada. Mas um planeta com tanta água, não dá para cair tanto planeta, ou desculpe, tanto cometa. Então a gente fica assim, olha, talvez essas teorias de como a água surgiu na Terra tenham que ser revistas. Mas a descoberta de vida, ela segue uma quantidade de passos iniciais. A primeira coisa é detectar aonde você quer buscar vida fora da Terra. Então você encontrou um planeta parecido, você encontrou água e aí você... Esse é um dos alvos que a humanidade vai escolher para jogar ali a esperança de ter vida. Então esse planeta, ele automaticamente entrou no catálogo daqueles que as pessoas vão tentar buscar vida de fato. Você tem medo de ir ao dentista? Então não perca o próximo bloco da Universiência, que traz uma pesquisa sobre como a música pode aliviar os traumas de quem foge desse profissional. É logo depois do intervalo. Diminuição dos batimentos cardíacos e até da pressão arterial. Esses são alguns dos efeitos produzidos pela música. Munidos desse conhecimento, professores e estudantes de odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia resolveram unir os atendimentos odontológicos da Clínica Escola de Jequié com um fone de ouvido. Os resultados foram surpreendentes. Confira. O título da nossa pesquisa é a influência da musicoterapia frente ao atendimento odontológico de crianças e adolescentes. E é justamente o objetivo dela é medir os níveis de ansiedade, de que forma essa musicoterapia vai influenciar nos níveis de ansiedade do paciente, na redução do medo e fazer com que facilite tanto para o operador quanto também promover a saúde do paciente. A nossa pesquisa é baseada em três momentos. Tem o primeiro momento que é na recepção, quando a gente faz a acolhida com elas, conversa com os pais, explica do que se trata a pesquisa em si. E depois de assinado o termo de consentimento e assentimento, a gente faz a primeira tomada das primeiros dados que a gente recolhe, como a oxigenação, a escala FIS, a pressão arterial. E a partir daí, depois de liberado, quando eles voltam e entram aqui dentro do ambiente clínico, é feito antes, durante o atendimento odontológico mesmo, que é quando ele vai estar em contato com as turbinas, com os instrumentais, que geralmente geram um pouquinho de medo pelas pessoas que estão participando mesmo e observando. E aí, a partir desse momento, a gente usa o fone de ouvido como meio de distrair a criança frente a esse ambiente que geralmente causa esse medo e essa ansiedade. E aí, a partir daí, essa criança com o procedimento já feito, com os fones de ouvido, a gente faz toda a mensuração dos dados novamente. Mede novamente a pressão arterial, a oxigenação, a escala FIS e a gente vai fazendo algumas análises de dados enquanto ela está passando pelo tipo de procedimento. E ao final do procedimento, quando termina tudo, a gente mede totalmente de novo para ver se aquilo se manteve em um nível de estabilidade e como é que a criança respondeu diante ao processo da musicoterapia. É uma das principais questões do atendimento odontológico que as pessoas têm medo do dentista, que é um grau. Então, é muito importante que haja um acolhimento e uma interação para que reduza o estresse e o medo. Se o adulto tem medo, a criança vai ter esse medo muito mais exagerado. E nos dias de hoje, é crescente o número de casos de pessoas mais jovens com ansiedade, depressão. Então, a importância reside no fato de ter um olhar atencioso, um olhar cuidadoso, você observa pelo ambiente que é lúdico, é acolhedor e isso faz com que se forme um vínculo e se crie um elo para que tenha um atendimento para reduzir esse medo e induzir a uma atitude positiva frente ao atendimento odontológico. Então, as crianças podem chegar até... Um dos grandes desafios da odontopediatria é a criança pode até chegar chorando, mas se ela sair chorando, tudo o que nós fizemos foi um fracasso e nós caminhamos para o sucesso. Então, o povo brasileiro é movido à música, o povo nordestino, todo mundo tem sua música para ser um momento de amor, de felicidade. E aí, com esse projeto, nós incorporamos algo que é do dia a dia para que a criança ouça a música e ela consiga lidar melhor com toda essa situação odontológica que é estressante, com cheiros muito diferentes, com barulho, com instrumentais que podem ser aversivos. E aí, pode ser uma prática para qualquer pessoa. Então, quando nós transformamos em pesquisa e trabalhamos também junto com o projeto de extensão das práticas integrativas que tem musicoterapia, isso pode ser utilizado por qualquer profissional que, em seu consultório, em clínicas ampliadas, para que a música seja como um instrumento de promover tranquilidade, calmaria. Até o momento, a gente já fez uma pesquisa, como você disse, está em andamento. Nós já fizemos 28 pessoas. E é possível perceber que, de fato, há uma mudança significante. É tanto que, logo no início, tinha alguns próprios alunos que sentiam um pouco assim, ah, vai atrapalhar um pouco o procedimento, aquela coisa toda, né? E depois que faz o processo mesmo da musicoterapia com eles, a gente vê uma redução drástica, assim, do número. Na recepção, por exemplo, a gente chega e as crianças estão com o nível de pressão arterial um pouco mais elevado. A oxigenação e os batimentos cardíacos estão poucos mais caídos. E depois que passa pela musicoterapia, vamos dizer que 95% respondem super bem, tipo, diminuindo os batimentos cardíacos dentro de um nível de estabilidade esperado, né? Para a idade, faixa etária deles também. A pressão arterial também se mantém um nível de estabilidade a partir do processo que ela se insere dentro da musicoterapia. E também o nível de aceitação, tanto da criança, quanto dos próprios operadores, né? Que são os outros estudantes, também melhoram significativamente. O projeto, inicialmente, era com música clássica. Acho que era a Sinfonia Ilá Maior, de Beethoven, se eu não estiver enganado. Só que a música clássica é uma realidade um tanto distante. E nós percebemos também, eu tenho pacientes que ficam calmos com rock and roll, eu tenho, tem gente que gosta de sofrência. Então nós damos a opção de a criança escolher a música que ela quer. E aí, se ela já escolhe a música, normalmente ela já conhece, já tem uma afinidade, então vai propiciar um rendimento melhor. Se ela não tiver a opção, aí nós escolhemos, se ela não disser o que quer, nós escolhemos uma música infantil, uma música calma. Para que a criança fique mais tranquila. Quem puder, tipo, não só da musicoterapia, mas também de todas as outras práticas integrativas, que são práticas que vão auxiliar nesse tratamento convencional, né? Que a gente já realiza, é de suma importância. Porque vai, de fato, facilitar muito a nossa vida enquanto operadores. E vai promover saúde, que é o principal, visando aí o processo de obtenção de saúde do paciente. A gente sabe que quando a gente lida com medo, com ansiedade, tudo dificulta muito. Então, aqui a gente vê casos, por exemplo, de crianças que já vieram, que têm um certo problema com toda essa questão mesmo, instrumental, com a zoada, com o próprio dentista em si. E depois que eles voltam, depois que fazem o processo de musicoterapia, eles já voltam mais tranquilos, sabendo que, tipo, aquilo não vai acontecer novamente, né? Aquelas coisas que geralmente geram medo e ansiedade. Então, de fato, é um processo muito legal que deveria ser incrementado em todas as universidades possíveis e todos os estudantes e profissionais que pudessem inserir dentro das suas rotinas seria de extremamente, extrema importância. Por hoje é só. O Univer Ciência fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para univerciencia.esb.edu.br que a gente te responde por aqui em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais! Legenda Adriana Zanotto